Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e também seriam bem-vindos a nossa série Carreira aqui no modo Carreira do F1 Mobile Racing. Dessa vez estamos aqui para concluir o grande prêmio de São Paulo, no Brasil. Grande prêmio muito especial e o Matheus Brasil também tá com a intenção de vencer nesse grande prêmio, hein. Seria o primeiro grande prêmio, a primeira vitória dele, será? O Matheus Brasil vai iniciar esse grande prêmio com 3% de dano, que já é uma desvantagem aí pra ele. Vamos ver se ele consegue, mesmo com essa desvantagem, a primeira colocação nesse grande prêmio tão complicado. Então se você quiser ver isso comigo, vem comigo aí e vejo vocês na pista. Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao grande prêmio do Brasil. Em primeira mão pra todos vocês, estamos no grande prêmio do Brasil agora, nesse sol maravilhoso, um sol muito bom. Já vai mostrar como que vai ser esse grande prêmio. Matheus Brasil segue na última colocação, Latifi em 19º, Gasly em 18º, Russell em 17º, Shumaka em 16º, Leclerc em 15º, Giovinazzi em 14º, Tsunoda em 13º, Mazepin em 12º, Ocon em 11º, Norris em 10º, Sainz em 9º, Riquiardo em 8º, Raikkonen em 7º, Alonso em 6º, Stroll em 5º, Bottas em 4º, Verstappen em 3º, Hamilton em 2º e Vettel em 1º. Vettel liderando a prova do grande prêmio do Brasil. Motores sendo aquecidos. Matheus Brasil! Largou, largada perfeita, luz acesa no grande prêmio do Brasil. Matheus Brasil já vai ali por dentro, ele vai por dentro. Ele vai lá na Unimuvuca, é Matheus Brasil. Ultrapassa Giovinazzi, vai ultrapassar o Leclerc. Todo mundo vai pegando o vácuo do Sainz e aplica o X no Sainz. E lá vai ele! Matheus Brasil ultrapassa Kimi Aikkonen! Por enquanto está sendo a corridaça do Matheus Brasil, né? Vamos acompanhar o seguir da corrida. Isso é muito importante. Para ver se o Matheus Brasil manda uma ultrapassada para cima do Ocon. Que é o que ele mais precisa agora. Matheus Brasil, chega para fazer o mergulho! E lá vai o Matheus Brasil! Agora, agora é a hora das ultrapassadas. Matheus Brasil ultrapassa, faz ultrapassada em dupla. Para cima do Norris e do Conjuntos. Lá vai o Matheus Brasil, acho que hoje rola a vitória, Reginaldo Leme. Com certeza vai rolar. É agora! Matheus Brasil faz ultrapassada em para cima do Daniel Ricardo. Vai para cima do Giga Alonso. Não é fácil ultrapassar o Fernando Alonso. Não é nada fácil ultrapassar o Fernando Alonso. Matheus Brasil põe de lado. E ultrapassa o Fernando Alonso. Matheus Brasil! Cortou o barato do Fernando Alonso. É agora! Matheus Brasil vem para fechar a primeira volta. E lá vai ele! Matheus Brasil faz ultrapassada em para cima do Lance Troll. Nossa, que ultrapassada incomplicada! Matheus Brasil vai para cima do Valtteri Bottas. Chegando nos Masters, chegando nos maiores. Matheus Brasil! 9% de dano! Chegando perto do Hamilton, Matheus Brasil! E lá vai ele! Matheus Brasil se aproximando do Valtteri Bottas. Quase pega a punição ali, Reginaldo Leme. Foi por muito pouco que ele não escapa dessa. Matheus Brasil se aproximando do Valtteri Bottas. Matheus Brasil mandando ultrapassagem no Aspão. Matheus Brasil vem para ultrapassar Max Verstappen. E vem para ultrapassar o Vettel. Agora falta o Vettel e o Hamilton. Vem Matheus Brasil. Joga de lado. Põe de lado o Matheus Brasil. Faz ultrapassagem para cima do Sebastian Vettel. Que sobrenatural! Matheus Brasil ultrapassando todo mundo de uma vez. Que volta, Reginaldo Leme! Agora Matheus Brasil vai para o seu principal obstáculo. Lewis Hamilton. Seu principal adversário na Mercedes. Lá vai Matheus Brasil. O seu adversário dos tempos. Lewis Hamilton vs Matheus Brasil. Sós. Para competir e ver quem é o melhor. Matheus Brasil agora. Precisa fechar o melhor tempo. Matheus Brasil fecha o terceiro tempo razoável do Grande Prêmio. Mas não fechou o melhor tempo. Por pouco ele não fecha. Vem Matheus Brasil. Para perto do Lewis Hamilton. Se aproximando do Lewis Hamilton, Matheus Brasil. É agora. Será que ele pega DRS? Pegou DRS, Matheus Brasil. Vai se aproximando do Lewis Hamilton. Saindo do setor 2. Saindo do setor 2, Matheus vs Lewis Hamilton. Matheus Brasil quase foi para fora da pista. Com o Lewis Hamilton. Levando o Matheus à loucura. Meu Deus do céu. Vamos lá. É agora. Matheus Brasil manda ultrapassagem para cima do Lewis Hamilton. Lá foi por pouco. Matheus Brasil meteu onde não podia. E foi por dentro da pista. Agora lá vai ele. Lá vai ele. Para os últimos momentos. Matheus Brasil com o carro ficando mais difícil de pilotar. Lá vai ele. Primeira vitória Interlagos do Matheus Brasil. É a primeira. Matheus. Matheus do Brasil. Vem para vencer o Grande Prêmio. É agora. É agora nunca. Matheus Brasil. Vem. Fecha o Grande Prêmio do Brasil. Vem Matheus. Matheus do Brasil. Vence o Grande Prêmio. Primeiro a ver a bandeira quadriculada. A cor bandeira está no capricho. Receba. Matheus Brasil com 25 pontos a mais do que o último colocado. 3 minutos e 58 segundos. E com 801 milésimos. Olha só que foi o tempo mais rápido de toda a corrida. Conseguiu a primeira colocação. É isso aí pessoal. O que vocês acharam desse Grande Prêmio Magistral do Matheus Brasil. Primeira vitória do Matheus Brasil no Brasil. Olha só que prazer. Que honra. Matheus Brasil vencer no Brasil. Vamos lá. Matheus conseguiu aqui uma vaga conosco. Vamos ver se a gente consegue uma entrevista exclusiva com ele agora. Olha Matheus, eu preciso que você me relate o que você passou dentro do carro. Qual foram suas experiências, expectativas antes da corrida. E o que você achou da sua performance depois de correr e vencer o Grande Prêmio do Brasil. E obviamente nos dizer aqui em ao vivo o que você achou e como que você está feliz. Então acho que foi um Grande Prêmio fantástico. Conseguiu um excelente desempenho. Um excelente resultado também. Não estou nem acreditando aqui nessa vitória maravilhosa do Grande Prêmio. Prêmio do Brasil em 2021 com a Red Bull. Eu já fiquei maravilhado com essa vitória. Bom, pra começar antes da corrida eu estava com a expectativa boa, né. Já estava esperando tudo bom porque o tempo estava bom, tudo estava certinho. Então já comecei com boas expectativas. E comecei a correr, né. Quando eu comecei a correr eu comecei a sentir uma inspiração muito forte, né. Desde aquela vitória do Ayrton Senna em 91. Eu queria muito vencer no Brasil. Foi a primeira vez que eu venci pela Red Bull. E foi fantástica essa vitória. Foi a melhor experiência. A experiência especial durante a corrida foi a batalha com o Lewis Hamilton, né. Eu acho que foi fantástico e com certeza vai ficar marcado pela história. Muito obrigado, Matheus Brasil, pela sua entrevista, sua palinha aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal, pela sua presença aqui na Cosmo Games. Matheus Brasil encerra o Grande Prêmio com 15% de dano. Você vê que ele conseguiu mais equilibrar bem o dano do carro, né. Não esqueça de conferir nossas redes sociais e os canais parceiros para não ficar por fora de nada aqui no canal Cosmo Games. Vejo vocês no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho